Peck, voltamos mais uma vez ao jogo Fleeing the Complex pra gente fugir de diversas Outras maneiras, né, filho? Sim, a galera gostou bastante do primeiro jeito que a gente fugiu Com a namorada, dessa vez a gente vai fugir sozinho, galera Solteiro, vamos fugir solteiro Pra depois, ó Enfim, vamos aqui, galera Ó, a última vez A última vez a gente tentou boost O que? Da pezinho pra cima Esperou a transferência e agora, galera, a gente vai Dar, tipo, um empurrão nesse segurança aí que tá na porta Vamos lá, Peck? Mike, vamos partir pra ação, filho, vamos partir pra ação O jogo começou na ação, galera Meu Deus, o cara viu O cara pegou a arma já Pegou a arma O cara russo não usa marca 43 assim, mas Olha, pulando, olha Por que a gente tem tanta de caixa? Por que? Por que esse monte de caixa aqui de Majib pode... Eu tô totalmente olhado Vou jogar soltar a teia nele Eu não solto a teia, não Não tem teia? Você não tem... É, eu sou a minha aranha Vou jogar a Toon Gun, aquela do Garth Mod SVX1 No Clip Caramba, galera Travessei a parede Eita, pega Ah, eu fui quicado Legal, hein Muito legal, hein Vamos soltar o item aqui, galera O item do Super Mario Que legal Vamos fugir, vamos fugir Vamos ver, pega um pastasminha Pastasminha Onde ele foi? Oi, legal ele, hein Senhor, ele fugiu Esse é o dono do complexo Pé, que esse véio Ele conversou com a gente no comecinho, não conversou? Sim, sim, sim Ele falou assim, olha O Henry Stickman escapou E o véio ficou bravo Bravo mesmo, hein Eu ficaria bravo também Se o meu arque inimigo Fudir da minha própria prisão Eu também Nossa, o cara já preparou já, hein Rapaz Nossa, agora virou um RPG Eu posso atacar aquele cara aqui, o tanque Eu vou atacar esse cara aqui, galera Mas e o tanque? Bom, você vai deixar o tanque sozinho? Caramba, o que é isso? O cara é um boxeador Nossa Morri O tanque eu não posso atacar, não Pera aí, ó Eu vou atacar Vou atacar o tanque E ver o que acontece, galera Eu acho que o tanque é mais provável, galera Atacar um tanque é muito mais fácil Do que atacar um homem Ou não Ou não Eu vou atacar esse cara aqui, galera Pro último, depois a gente foge Ó Virou um RPG agora Eita, pega Caraca Matei, caramba Matei o Karlov Matei o Karlov Será que ele gosta, ama carros? Não sei Ó, tem um Tem um cara com uma lança Muro Ó, possui um sanduíche, uma fantasia, um caminhão Sanduíche, sanduíche, galera É uma lei, é uma lei Caramba Que que é isso Que que é isso? Virei maromba Olha Desvirou maromba Batata doce e frango Ó, não deu certo Vamos usar a fantasia, Peck Fantasia vai virar o que? Meu Deus O cara atirou no Mark Vamos usar o caminhão, galera Que é o único resto Eu não entendi Caraca O cara fugiu já Caraca, vambora Olha só, Peck Caramba, que de hora Tem uma perseguição Tem uma perseguição agora Tá atirando Atira de volta Ferrou, 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 ferrou Mas só tem arma Você viu, galera Que ele não tinha arma Ele tava fazendo Da mesma Vamos outro aqui agora Legal, hein Vamos esse aqui Sendo Até pega Chegou o cara pra espírita Nossa, ficou de lado Caramba, Peck Nossa, galera Isso tá muito louco Tá muito louco Chegou o velho do bigodinho O bigodinho, não Tá, mano Chegou de Uber, né Chegou de Uber Você pode usar a estrela Que teleporta Só pode usar essa, né Eita Que isso? Fui embora? Que estrela é? Ah, voltei pra prisão Naquele vírgula, galera Aqui a gente gravou Fuge da prisão A gente voltou pra mesma prisão Esse lugar parece familiar Ah, verdade Peraí, mas não tem outra opção Não tem, não? Ou tem? É só se esperar passar o tempo Ah, tem um tempo Ah, só tem essa Mas tem que esperar passar o tempo Né, vamos esperar Ô, Airbag Vamos usar o Airbag Ó, Slender Vamos usar o Airbag Nossa, que tensão Morreu Morreu De novo, galera Olha lá, galera Agora tem que esperar Eu vou fazer o seguinte, Beck Eu vou esperar o tempo acabar Ok, tem a opção Warp Star Que já viu que não funciona O Airbag não funciona E Surrender Vai sentir Vai sentir Não é o bom Fih, eu vou esperar Vou esperar Vou esperar o tempo ir Vê o que que acontece Ele vai empurrar o caminhão Nossa, galera Que pé é esse? Que pé é esse? O pé do Hulk Ah, ali ó Fih, bala Bala Conseguimos, galera E eles acharam Que ele tava morto? Agora foi embora Nossa Ele fingiu de morto O Hulk Presumed Death Olha, ele tá indo embora Lá caminhando Tá indo embora Tá indo embora Olha só Olha que da hora, galera Legal, hein? Muito legal Esse jogo Sinceramente é muito legal Muito legal mesmo, hein? Muito fera Mas tá Vamos aqui pra mal jeito Pra acabar Galera, tem vários Jeitos de acabar o jogo Quando a gente fala vários 4, 5 A gente descobriu que são 20 Nossa Mais, galera Mais Vou esperar a transferência De novo, Beck Igual que ela fez lá Só que eu vou fazer outra coisa A gente analisou lá Quase a gente poderia mudar Qual que era o outro, moço? A gente pode usar Deixa eu ver Qual que a gente usou aquela vez? Os Laser Play A gente usou o Laser Play Vamos usar o O cookie É um biscoito, hein? O que que o biscoito vai fazer? Nossa Fiquei gigante Ah, fiquei gigante E morri Ó, vamos fingir Doença A gente finge que tá doente A gente não fingiu que tava doente Nossa, finge que tá doente Eita Espera, eu tô na sala Tem gente doente agora, galera É sério isso? Quarentena Nossa, eu morri, galera A gente pode usar Teleporta Talvez a gente tem que usar um outro O único que funciona Pelo jeito Esse lugar aí É o Laser Plane Que a gente usou a última vez O Sonic Pulse A gente usou já? Já Pode Caramba, então Vamos ver outro jeito aqui, galera A gente tá aqui embaixo Vamos pensar o que a gente pode fazer Vamos aqui, ó Essa vez, galera A gente foi com a menina Vamos sem a menina agora Ah, ok Vamos lá, então Bora Vamos ver o que vai acontecer Vai me dar o pé A verdade A gente vai dar o pé Mas a gente tem a opção De descer a escada ou não, né Tem essa É, fi Vambora Sem a menina A última A gente desceu a escada E fugiu com a namorada Essa vez a gente vai falar Se você quer saber Tchau, fi Tchau Vou embora Ah, ele will remember that Ele will remember that Oh, que triste, hein Muito triste Chegou O que vai acontecer Se essa mulher Aquela mulher lá Ela foi de grande importância, né Foi Ela fez a diferença Em todos os sentidos, né A gente pode roubar ele Soltar o peido Olha, puta mesmo Muda as opções, caramba Vamos soltar o peido, velho O peido vai fazer Eles ficaram com medo, hein Alguém peidou Isso, o cara vai fazer Eita, que se você fez isso Não foi eu Foi você Foi você Não foi É um bom sentido Para se brigar, hein, galera Quem fez um pum, né É primordial, assim Estamos aqui naquele lugar Que a mulher me ajudou A airgamer O que eu faço agora Vou passar o long shot O spring O power jump O power jump Ou o spring do Sonic Vamos usar o power jump, galera O que que aconteceu Vai pôr muito alto Meta Deu certo Deu certo mesmo, hein Agora, a gente está aqui No andar 17 Tem um elevador gigante Para baixo Nossa, é diferente a história A gente não vai liberar os detentos, né Mas foi o bang jump O bang jump, galera Bang jump Uhuuu Bang jump, galera O bang jump pôs o elevador Meu Deus Rancou a coluna dele, galera Vamos usar o balão Vai dar certo nem um pouco O balão está fadado, hein Mas deu certo Mas esse balão está muito grande, hein Está mesmo, hein Esse cara olhando Por dentro do avião Do negócio do elevador Que agonia A gente pôs usar o gás hélio O balanço E vamos usar o gás hélio, galera Por que o gás hélio Ia ajudar a gente De alguma maneira Ah, fazer shinfly Flutuar Oh, que sentido isso, hein Meio que tem a minha cabeça E vai passar nesse agora, hein Desenflou Olha só, galera A gente pôs usar a caixa do Metal Gear Eu vou usar a caixa do Metal Gear A caixa do Metal Gear E aquela folha ali, enfim Ou vão tirar a nossa caixa tão loucamente Vou não, filho É só a caixa A caixa do The Wall Que é o mesmo A gente está jogando poker em cima Nossa A gente está jogando a caixa, galera Esse cara pôs Ah, não Vamos usar a folhinha do Mario Aquela que faz voar Ah, pelo menos você não foi encontrado Vamos usar a folha A folha do Mario Aquela que deixa ele esquilinho Ah Olha Funcionou Funcionou mesmo, hein A gente pode usar o Místil nuclear O barco Místil nuclear Místil nuclear Você está partindo Ah, eu não ia lá Vamos usar Aperta o acelerador, né Quando eu quero embreagem O que que é isso, hein Vamos usar SS Anne Anne, vamos usar Anne, então Vamos usar Anne, galera Vai dar pra acelerar Matei o comandante Dei ré Foi embora Oh, isso aqui foi fácil mais, velho Peraí, pelo jeito Eita, pega Parinheiro Ah, aqui Você não pensou que nenhuma da tripulação ia anotar essa saída sem marcar Eu vou usar o Jingling O único que falta pra gente Então é o Jingling Que eu nem sei o que é Isso é um barquinho Isso é um barquinho Vamos embora, galera Vamos embora, ganhamos Ganhamos? É Não é Não é Cara, ganhamos de 8 mais Olha só Na musicona, galera Caramba, fi Que bala O pior é que é verdade A gente foi todos momentos fantasma Mas que nem um momento a gente bateu em nenhuma pessoa Percebeu? Ninguém notou a gente, né Você foi pra pensar É, eu percebi fantasma Ninguém notou Só os últimos caras falaram Quem é aquele cara lá em barra fora? É, mas é que tá Ninguém percebeu, galera Muito legal, galera Então, se você já tem gostado desse vídeo aqui De Finder Complex Bala like Se inscreva no canal E até mais Falou, galera Tchau Tchau Tchau